Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha? Hoje eu vim aqui fazer o vídeo da telepatia entre mãe e filha Porque eu estou aqui com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? Mas como vai ser esse desafio? A produção vai falar um tema e a gente tem que escrever aqui na plaquinha Uma palavra relacionada a esse tema E se eu escrever a palavra igual, é porque nós pensamos igual, né mãe? Verdade, será que eu vou conseguir ler a sua mente? E será que eu vou conseguir ler a sua mente? Não sei, todo mundo fala que nós somos parecidas Será que a gente pensa igual? É, a gente é parecido de rosto Será que de mente também? Ih, eu não sei Mas pessoal, se a gente errar, aqui dentro dessa caixa tem adereços Que uma vai ter que escolher pra outra um adereço E a gente vai ficar bem maluquinha, né mãe? Bem linda E aqui nessa outra caixa, pega aí Tem umas surpresas que eu acho que são boas, né mãe? São, essa surpresa tem que ser boa Porque se a gente acertar, a gente vai pegar uma surpresinha aqui E a gente vai ver o que que é Então já vai deixando seu like e já vai se inscrevendo no canal Então vamos lá Muitos likes, hein pessoal? Produção, então qual é o tema? Ovo de Páscoa Ovo de Páscoa? Ai, deixa eu pensar Um, dois, três, valendo Não vale olhar, hein? Pronto Mostrem Um, dois, três e já Sério? Qual que é? Páscoa KitKat Ovo de Páscoa na Páscoa Gente, eu coloquei KitKat Porque tem o ovo de Páscoa do KitKat Então eu coloquei KitKat Então você vai ter que colocar o adereço, mamãe Ah, então vamos pegar aqui essa caixa Eu vou escolher aqui pra você o adereço Vamos ver, deixa eu ver O que que tem aqui? Ah, já sei Já sei Uma coisa muito legal Como a minha mãe não torce pro Corinthians Eu vou dar um negocinho do Corinthians pra ela Vou pôr aqui no meu pescoço É um babador E agora você escolhe pra mim Será que ela vai escolher um adereço bonito pra mim, pessoal? Tomara Sabe aqueles filmes de cowboy? Que eles tem Ai, eu tô comendo Ah, pessoal Antes que vocês perguntem Esse quadro está aqui no meio Pra gente não ver a resposta do outro Ai, não É uma capa, pessoal Ah, mas eu vou ser Você pode perder uma super heroína, né? Isso Sim Eu vou ser uma super heroína É mais pra chapeuzinho vermelho É verdade, né? Uma fantasia da gente Então, como a gente já está bem bonita Produção, próximo tema É esporte olímpico Esporte olímpico? Eu não sei o que é esporte olímpico Que tem nas Olimpíadas Ah, tá, 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 tá Calma Ai, eu não sei Você tem que pensar no que ela vai pensar Ai, eu não sei como ela vai pensar Eu não sei se tem Um, dois, três Mostrem Esse Pessoal, errou Eu coloquei futebol Minha amiga colocou vôlei Ai, meu Deus A gente vai ter que colocar outro adereço Vê, a gente não está pensando nada Tem nada de telepatia aqui É Agora, peraí que eu vou escolher o seu adereço primeiro Ui, que medo O que ela vai escolher pra mim, pessoal? Eu já estou uma mulher maravilha Eu vou uma chapeuzinha vermelha aqui Vamos ver o que ela vai escolher agora Ai, meu Deus Ela escolheu o pior Um óculos Agora eu vou escolher Agora eu vou escolher o seu Ela foi e fez um design Sobrou a Diana Nossa, minha filha é de Hina Já sei Esse Ah, não Mas aí não vai comer Eu não vou conseguir enxergar direito Claro que vai conseguir enxergar Só pra eu trocar nessa, Fadinha Produção Próximo tema Restaurante Fadinha Fadinha Muita hora que eu sei Mostre Comida Prato A gente está muito ruim A gente está Vai faltar o nevito Nossa, a gente vai Posso só tirar um pouquinho que está me atrapalhando Vou pôr pra trás Não, não, não Não vai Eu estou com o negócio Não, pode Pode Tá machucando Tem um negócio aqui Não, não Então vamos pôr os dois Descara, neném Vai Vou pra baixo Vai na ponta Não, não estou enxergando mais Isso Esse daqui Ah, mas eu já estou com o negócio aqui no rosto Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não tem nem aí Ah Vai escolher você Ah, eu estava escolhendo um bonito pra você Eu vou escolher feio agora também É, eu estou linda com essa sobrancelha Está acabando Eu vou escolher outro óculos Só pra você ficar feio Não, eu escolhi um colar de Havaianas Ah, tem que eu vou ficar bonita Ai Tem que eu É isso Tem que eu vou ficar bonita Com esse colar E uma cara Então produção Manda o próximo tema Tomara que a gente consiga Tomara que seja um fácil, né Ah, é muito difícil A gente vai acertar Orlando Ah, já sei, já sei De? Pode Um, dois, três E Disney Disney Pessoal, eu anei Não, eu não anei Não, eu não anei Só foi antes, foi fácil Foi fácil Quando você pense com Orlando Orlando, você não vai pensar Ah, é Animal Parque Parque Todo mundo conhece a Disney Então é Disney Uou Então eu posso colher uma surpresa primeiro? Não, é uma só Então, uma surpresa Tá, eu vou fechar os olhos Pessoal, ó Peguei essa surpresa Vamos ver o que que é Ó, pega aí O que que é Você pega primeiro É gelado, gente Iacute Eu não gosto Não gosta? Aí, pessoal Eu amo iacute Mas vai ter que tomar Ué Pessoal, a gente vai deixar um pouquinho pro final Porque tá bom Esse iacute Próximo tema é Manda aí, produção Um facinho, hein País da Europa Ah, já sei Pronto Mostra em favor Um, dois, três Já Alemanha Portugal Ah, Portugal É mesmo A gente tava falando de Portugal aquele dia Verdade Ai, que raiva Ai De novo Ih, tá acabando os adereços Ih, eu vou pôr Eu vou pôr esse aqui pra você Esse De novo? É Eu vou pôr logo outro óculos Ih, eu vou escolher Ah, não Ficou mais Mais Ah, vou escolher esse pra você Ah, que saco Você não tem nenhum óculos Esse pisca, pessoal Vou deixar Ah, quer trocar? Você não tem nenhum óculos Não, eu tenho o desão Assim Quer trocar, ó Troca Troca Eu tenho um óculos Eu tenho uma máscara na cara inteira Não tenho óculos Pessoal, a gente tá ficando muito feio Eu achei que a gente ia sair bonita Pelo menos nesse vídeo, né? Próximo tema Sala de estar Sala de estar Eeeh Não pedimos Pra se fazer Eu fiz assim ó Pensei Agora eu que pego So Pá Isso É, fala de estar Que não tem sofá, né? É só É isso Não sei, vamos ver Esse é o O brinde Brinde, brinde, brinde Brinde, brinde, brinde Tcharam É um ovinho de brincadeira Ovinhos Ai, é muito bom Ovinhos Olha, vamos deliciar aqui Esses ovinhos aqui que a Luísa ganhou de Páscoa Nossa, é muito bom Animação de cinema Ai, ela tá escrevendo muito Não pode mudar Tá muito grande Vai Vai O meu é o Trons O meu é o mamãe do favorito 3 Não, não é isso Não vai precisar Não, é que ela tá me treinando muito O meu é o Trons É pequenininho Tipo, tipo, não acabava nunca Pessoal, quem te ganhou por último? Você Não, você Você me ganhou esse algo horrível pra mim Portanto, eu trouxe um especial pra você, mamãe Ela tá linda Ela tá linda Coloca aí, ó Tem que tirar tudo Tem que tirar tudo Por cima Cabe a minha cabeça aqui Tá, eu vou colocar então o meu Ah, não, ficou canelo Então E mim? É bom Você tá linda E aí E aí E aí E aí E aí Amor, amor, né? Corre, meu amor. Olha que lindo, caralho. Eu não tenho. Vai, 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 e a tiara. Tá embalado aqui. Não dá, amor, vai se vai. Não dá, amor, vai por dentro. Não precisa... Não dá, gente. Coloca primeiro isso e depois você coloca o capacete. Não dá, peraí. Só que tem uns 20 quilos. Depois eu vou ficar com dor de cabeça. Não dá. Aê. Nossa, é pesado. Eu vou ficar com dor de cabeça. É a rodada final. Ou acertam ou tem castigo. Último tema, hein? Como já está chegando, Copa do Mundo. Copa do Mundo? Tem alguma coisa balançando. Não vai caber, calma. Ai, meu Deus. Ai, Luísa, Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Pensa. Pensa, Copa do Mundo. Aúlbum da Copa do Mundo. Seleção. Vai, fala. Alemanha. Pensa. Pensa. Pensa, peraí, peraí. Tava pausa. Mostra como você escreveu Alemanha. Ah, não. Bom, já que vocês não acertaram a última rodada, o mico, o castigo, como vocês preferirem, vai ser uma dar carona para a outra na motinha do bebê. Aonde? Lá na rua. Ah, não, não. Lá na rua, não. Ainda bem que tá de noite, meu querido. É no condomínio, né? Aqui dentro do condomínio é tranquilo. Não, mas eu morro com água, hein? Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá. Vai. Uma da carona para a outra. Para de segurar. Vai, tá caindo. Vai, vai para frente. Não pode segurar. Tira o pé do chão. Não pode segurar? Não. Não, a gente vai cair. Não, tira o pé do chão. Eu tô tirando o pé do chão, gente. Vai estragar lá. AHHHH! Tira o pé do chão. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Olha quanto adereço que a gente teve que colocar, né, mamãe? É, isso quer dizer que pensamos completamente diferente. É verdade. A telepatia, ou a telepatia não funcionou, ou tem alguma coisa quebrada. É verdade. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho. Ah, pessoal, deixem muitos likes. Muitos likes. Porque só assim você recebe os vídeos aqui no canal. E também ativando o sininho das notificações. E também não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o Musical. Eu vou deixar aqui na descrição. Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.